Rapaziada, esse canal ele tá me ensinando algumas coisas sobre mim, né? A gente vai aprendendo diariamente, terapia, trabalho e tudo mais. Eu gosto de listar coisas. Eu não sabia dessa característica. Eu gosto de falar cinco jogadores de blá blá blá, cinco notícias de blá blá blá. Gosto muito de fazer esse quadro, cara. Muito, muito, muito. E esse depois de vitórias, nossa, é um dos meus favoritos. Eu tava com saudade de fazer, eu acho que eu não fiz contra o Cuiabá. Ah, e pô, agora eu não posso perder a oportunidade, que foi um jogo com muito conteúdo, foi um jogo com muita coisa. Eu já falei que eu gostaria que o nome desse quadro fosse o Campo Fala, uma parada assim. Porque o Campo, ele sempre acaba falando, tá? No final das contas, a gente pode ter nossas convicções, no final das contas, a gente pode ter nossas crenças de jogo. Mas no final das contas, quem acaba falando é o tal do Campo. E eu separei alguns pontos importantes do jogo contra o Flamengo. Essa belíssima vitória. Pra gente debater aqui junto, eu já tô perdendo a voz, mano. Vocês estão vendo o fim da minha voz acontecer durante a gravação do vídeo. É 1h50 da manhã, eu tô completamente empolgado. Tem live amanhecendo. Mas enquanto o sono não bate, eu vou gravando, vou gravando, vou gravando. Depois eu vejo o que é que eu faço. Então, assim, são cinco grandes notícias. Cinco coisas que eu acho que foram bem legais pra gente perceber no jogo. E eu conto com vocês. Se tem mais alguma coisa que eu não percebi e vocês quiserem destacar, comenta aqui embaixo. Deixa o like, muito importante. Se inscreve no canal. A gente tá se aproximando de 23 mil inscritos. Quero terminar o ano pelo menos com 23,500. Se o Atlético ajudar, quem sabe, 24. Mas conto com vocês. E óbvio, KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, utiliza o código 3 pontos pra ganhar 20% de bônus na KTO. É basicamente o seguinte. Você botou 100. Você pode gastar 20 sem dona consciência. Tá ligado? Sem dona consciência. Ah, quero apostar nessa múltipla com 115 times pra apostar 20 reais e ganhar 3 milhões. O sueco vai ficar puto, mas você pode. Porque eu te dou essa possibilidade. O cupom 3 pontos dá essa possibilidade. Vai lá, pega seu celular, aponta pro QR Code. Tu vai direto pro site, faz o cadastro, bota o código lá no final. Ah, Thiago, mas o cupom não bateu, o desconto não bateu. Vai no teu e-mail, dá uma olhadinha no teu e-mail que vai tá ali todos os detalhes, beleza? Se não der certo, pode vir falar comigo que eu resolvo o seu problema. Vamos pra primeira notícia, que eu quero debater com vocês. A gente vai fazer um vídeo de como o Atlético, em 2022, em 2023, ele sempre se deu melhor quando jogou com 2 meias. O Benio e o Zappelli fizeram uma partida bem legal juntos, interagiram. Acho que foram 12, 13 passos trocados entre eles. Acho que atuaram muito bem na entrelinha, acho que se potencializaram. Mas se tem uma percepção que eu queria trazer pra vocês, é como eles competiram. Porque quando você bota o Benio e o Zappelli juntos, você tem um medo. Cara, será que esses caras vão dar conta de pressionar? Será que esses caras vão dar conta de estar ali duelando a todo momento? Porque não adianta você jogar bem só com a bola no pé. Você também precisa jogar bem quando a bola não estiver no seu pé. E a resposta de o Benio e o Zappelli foi ótima. O Zappelli criou chance pressionando. O Benio também, time no espaço, induzindo o adversário ir pra um lado e ir pro outro. Então, sentir a competitividade em jogadores criativos é tudo que um treinador quer. Porque na maioria das vezes o treinador fica na dúvida. Cara, jogador criativo, jogador bom tecnicamente, não necessariamente é um jogador que compete. E o Zappelli e o Benio mostraram que tem essas duas facetas. São extremamente criativos, são extremamente talentosos, podem render muito juntos. E também são jogadores que tem uma extrema capacidade de competir. Então, achei um ponto positivaço, o que reduz as desculpas, né? Ah, não vou botar o Zappelli e o Benio. Vai sim, mano. Vai sim. Tem que botar. Informação de número... É... Segredo que o campo contou pra gente, né? De número 4. Nem lembro como se define mais no título. Notícia de número 4. Peças voltando e ajudando o Atlético. Nesse jogo a gente teve Rômulo, a gente teve Alex e a gente teve Bigode. Jogadores que estavam de fora, voltaram e querendo ou não participaram ali de lances importantes, de lances de gol. A gente estava com o elenco muito incompleto. E esse elenco incompleto fez a gente usar Thiago Andrade, fez a gente usar Cirino. Então, assim, ter o retorno dessas peças, dá uma encorpada, faz o Atlético ser mais malandro, tem a experiência do Bigode, tem a capacidade competitiva do Alex, tem a capacidade competitiva do Rômulo. No próximo jogo vai ter Canobi de volta, vai ter Roque de volta, vai ter Bento de volta, vai ter Fernandinho de volta. Então, o Atlético vai dando uma enxada no elenco no momento importante, dando uma encorpada no elenco no momento importante, aumentando a possibilidade de variar suas táticas, aumentando a possibilidade de capacidade de competir. Mas eu gostei da entrada do Bigode, eu gostei da entrada do Alex. Quero elogiar bastante. Acho que o Bigode pode ser muito útil na posição do Terence. 3, baliza zero pra coroar Léo Link. Cara, que grata surpresa é o Léo Link. Absurdo, assim, absurdo. Pegando muito, defendendo muito, agarrando muito. O Léo é um cara que substitui o Bento, né? E se tem sempre aquele receio, pô, será que vai dar conta? Será que não vai dar conta? Dá pra dizer que eu não senti saudade do Bento em momento algum. Muito graças ao nível do Léo, ele tava precisando dessa baliza zero pra aumentar a confiança, pra aumentar a capacidade dele, tudo mais, de continuar crescendo. A gente tem essa questão do Bento sendo sondado por clubes europeus, a gente tem essa questão do Bento podendo sair no meio da temporada e acho que o substituto, ele tá pronto, tá preparado, mais um bom jogo. Tem uma defesa no chute do Pedro de fora da área, cara, que é um absurdo, mano. É um verdadeiro absurdo. E acho que o Léo tava merecendo, assim, como sistema defensivo como um todo, né? Acho que a gente tá passando por uma reformulação forte no sistema defensivo, não só pelo Link, mas por Esquivel, por Kaká. E o sentimento é que a gente tá melhorando um sistema defensivo que foi muito maltratado durante temporadas e temporadas e temporadas. Número 2. A malandragem que o Atlético teve nesse jogo contra o Flamengo. A gente já listou cerca de 7, 8, 9 jogos onde o Atlético acabou cedendo o empate, derrota, vitória, enfim, no momento final. E eu senti um Atlético mais malandro. Eu senti um Atlético sendo aquele clube mais argentino do futebol brasileiro. Um Atlético, pô, sabendo valorizar. Teve a questão do Gabigol expulso no momento onde o Flamengo tentava crescer no jogo. O Atlético soube matar o jogo ali. Cara, o Atlético caía, rodava, pô, o Léo Link segurou a bola em vários momentos. Cara, eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Saber trazer o ritmo do jogo pra você. Saber trazer o ritmo do jogo pro que você precisa no momento. Não é porque você tá perdendo que você vai permitir que o adversário acelere o jogo a todo momento. Não é porque você tá perdendo que você vai permitir que o adversário consiga se impor a todo momento. E o Flamengo, em momento nenhum, conseguiu se impor. O Flamengo, em nenhum momento, teve o ritmo do jogo na mão dele. Então, assim, pra mim, louvável demais. E pra terminar, a quantidade de chances que a gente criou. Porque o Atlético, ele vem aumentando a quantidade de chances que ele criou desde que o Wesley assumiu, né? O Atlético, ele sai de um time que era o 11º em finalização no campeonato pra se tornar o 4º, se eu não me engano, dos times que mais finalizam no campeonato. Mas também é o 2º time que pior finalizando o campeonato. A gente conseguiu trazer eficiência. A gente conseguiu trazer um grande número de chances criadas. O próprio Vitor Bueno falou. O Atlético ganhou de 3x0 e era pra ter sido mais. O Atlético poderia ter feito uma goleada histórica no Flamengo. Isso tem muito a ver com a fluidez. Isso tem muito a ver com os jogadores se encontrando, com mecanismos coletivos. Com o time sabendo contra-atacar. Com o time sabendo ter a bola. Versatilidade, repertório. Trabalho de Wesley Carvalho. O campo, ele sempre vai mostrar. Se é bem... Olha, vai sumindo. Se é bem feito, o campo, ele sempre vai retribuir. E acho que o campo, ele vem, de alguma maneira, retribuindo o trabalho do Wesley. Eu não sei como vai ser, mas de alguma maneira, ele tá retribuindo o trabalho do Wesley. Pessoal, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado dessas percepções. Foi o que o campo me falou. Foi o que o campo me contou. Agora eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo se vocês perceberam outras coisas durante o jogo. Beleza? É nóis. Tamo junto.